Uma operação da Polícia Civil foi deflagrada hoje cedo na nossa região. Como alvo da ação, estava uma quadrilha envolvida em homicídios, entre eles a de policiais e com tráfico de drogas e de armas. Rebeca Branco e Maicon Peregrino mostram agora na reportagem. Fortemente armados, com apoio de helicóptero e cães farejadores, 90 policiais participaram da operação Addsumus. 28 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão preventiva foram cumpridos. A organização criminosa na mira da operação articulava um esquema de tráfico de drogas, armas e homicídios. Dois irmãos comandavam as ações, mesmo já presos em Guarapuava e Cascavel. Eles estavam na cadeia hierárquica superior da organização, eles davam ordens. Clérison Cascavel atualmente seria o gerente da organização, que comandava a venda e revenda de drogas e repassava a ordem de execução ou não de alguns afetos, que já havia ocorrido no passado. E o resto é o que faz o comércio do varejo nos bairros daquela cidade. A organização criminosa atuava em todo o Paraná e até mesmo em outros estados do Brasil. O grupo é acusado de matar um policial civil em Cascavel, um PM em Guarapuava e o ex-secretário de obras de quedas do Iguaçu, Jair de Andrade, que em 2017 foi assassinado com 60 tiros. De acordo com as investigações da polícia civil, qualquer pessoa que atrapalhasse os objetivos do grupo criminoso era morta de maneira brutal. A família Prado organizava e comandava o tráfico inquieto na região. Ocorreu uma dissidência entre eles e com a morte de um dos irmãos do Prado, a Juscemar assumiu o comando e acabou ordenando a morte do secretário de obras do município de Cascavel. Então, a partir desse fato, começou a morrer várias pessoas dos dois grupos, visando ali um certo ponto a vingança, outro lado o controle de drogas na região. As ações aconteceram em Cascavel, Guarapuava, quedas do Iguaçu, dois vizinhos e três barras.